Nós continuamos aqui no programa a acompanhar o Projeto Rádio Escola TV, ou o Projeto Rádio TV Escolas, hoje com os alunos da Escola Secundária IBN Mucana, e não Mucana. Diga bom dia com Mucana! Olá! Palavras para o Rafael Vicente e o João Simões. Ai, desculpa, disse o alá 100 antes. Tudo bem com vocês? Vocês não sabem o que é que eu estou a dizer? Diga bom dia com Mucana. Não sabem quem são? Diga bom dia com Mucana. Vocês não reconhecem? Já não, já não são nesse tempo. Como é que estão, Rafael e Lisbão? Está tudo bem com vocês? Tudo. Estou gostado do programa, estavam ali sentadinhos. Estão-vos a tratar bem? Sim. Vocês também costumam a tuitar o nosso programa? Não. Eu não. Às vezes. É, a começar nisso, é, a começar nessa cena. Já tuita, já tuita. Está bem. Então contem-nos lá. Falem-nos exatamente de como é que vocês foram parar no meio disto. Vocês andavam na vossa vida, na escola, atrás de miúdas, e como é que foram parar isto? Falem connosco. Isto foi uma ideia, foi uma iniciativa que, por causa da Semana dos Efetos, nós, com as várias turmas, elaborámos maçãs. Com várias turmas, elaborámos várias maçãs, que depois ficaram em exposição na Semana dos Efetos, que foi dia 11 às 7 de Fevereiro. Ah, fizeram maçãs e o que é que tinham as maçãs? Tinham lá coisas escritas? Sim. Sim. Mas não eram maçãs verdadeiras? Eram maçãs feitas com garrafas de plástico. Ok. Cortávamos duas partes debaixo delas. Fazíamos uma maçã e ponhamos lá uma mensagem de afetos positiva, é claro. Que giro. Para alguém especial ou para o mundo em geral? A mensagem era para quem lesse ou era para a querida mãe? E está aqui uma festa? Não, era para vários alunos da escola. Ok. Então, por exemplo, e se apanhou o dia dos namorados? Olha a impressão minha. Apanhou ou não apanhou? Vocês, em vez de mandarem cartas, mandaram maçãzinhas? Tipo... Fizemos os dois. Fizeram os dois. Fizeram os dois. Tudo Anónimo. Era tudo Anónimo. Ah, tudo Anónimo. Ah, então não queriam dizer o que é que escreveram. Só iam lá pela letra. Até após que vocês iam ver, esta letra é de quem? Isto é para mim, só pode ser. E as maçãs tiveram uma exposição, foi isso na escola? Tiveram. E agora o que é que vai acontecer às maçãs? Agora, em maio ou em março, nós vamos fazer outra exposição com as maçãs em vários locais do conceito de Cascais. As maçãs vão estar novamente expostas. Vão estar a expor necessidade de Cascais. Vão espalhar por todo o lado, não é? Vão. Sim, é uma espécie de albinos de escote, não é? Sim, é preciso descobrir as maçãs todas. Mas a maçã cortada ao meio tem uma forma do nosso coração e como o coração. É o termo amoroso e carinhoso. Daí as maçãs. Mas deixa só para as pessoas em casa perceberem, e nós também percebermos, que tipo de afetos para os alunos e para a escola e para a comunidade é que vocês encontravam nas maçãs? O que é que, que tipo de mensagem é que as pessoas escreviam? Muitos escreviam frases de poetas. Ok. Roubavam, não é? Iam à neta e roubavam. Praticamente. E pronto. As pessoas recebiam uma maçã, abriam e liam... Pronto, essa... Ah, isso é um poema. Para a pessoa se sentir melhor com ela própria. Como a Rita recebeu agora no Twitter e disse que era igual a da Carolina. Muitos casos com imagens a acompanhar os textos. Por exemplo... Por causa de uma imagem que fala mais com mil palavras. É verdade, toma lá, toma lá. Viste? Inclusive vocês têm uma instalação em que vos pediram para colar imagens que vos dissessem alguma coisa, não é? E é uma maçã gigante. Olha, estamos ali a ver, não é? É esta maçã que estamos a ver agora nas imagens, não é? É esta maçã que estamos a ver nas imagens, não é? Quanto tempo é que aquilo morreu a fazer? Foram vocês que fizeram aquela maçã? Não. Não. Não fomos nós. Não, a nossa escola fez com as professoras de educação visual e tanto com as professoras de diretoras de turma, fizemos várias maçãs como estas grandes. Bem, e este vídeo? Como é que foi fazer este vídeo? Este vídeo foi com várias recolhas de imagem e entrevistar. Nós entrevistámos e depois fizemos a montagem das várias imagens e fizemos o resultado final. E não foi só para os alunos, isto é interessante, porque toda a gente se deixou envolver neste espírito, mando, e aqui, professores, funcionais, tudo a abraçar-se. E os funcionários, os afetos que escreveu não eram, parem de correr nos corredores, eu só sirvo o almoço uma vez, parem de pedir mais comida. Não havia mensagens dessas? Não. Como é que eram os mensagens dos funcionários e dos professores? Estão ali professores, podem dizer, estão em direto, as pessoas que estão ali não vêm interromper. Vocês lembram-se ou não? Não havia nada muito específico. Achá como era anónimo, não é? Era anónimo. Vocês não sabiam. E o que é que vocês aprenderam com isto, se tivessem o que dizer? Que o afeto é uma coisa especial, que não se usa só em termos amorosos, mas também de amizades, e que os afetos podem sempre somar-se, mas nunca subtrair-se. Exatamente, esse é o mote, aliás, de todo este projeto. Olha, muito bonito. Olha, se calhar, despedimos também com uma mensagem do afeto, gostarmos muito que vocês viessem ao programa. Gostarmos muito. E continuem a fazer muitas regências. Obrigada. Dá cá mais cinco. Também quero que é isto. Com força. Muito obrigada. Agora batei palmas. Palmas, minha. Que bem. Obrigado. Obrigada.